Anjo do céu, anjo do ar Anjo da terra, anjo do mar Anjo o veneno que me faz sonhar Se você vem com esse seu jeito tão faceiro E coloca em desespero até meu modo de pulsar Me desconcentra, vira a minha cabeça Nada faz com que eu esqueça seu sorriso e seu olhar Anjo do céu, anjo do ar Anjo da terra, anjo do mar Anjo o veneno que me faz sonhar Essa vontade de provar do seu veneno Faz até ficar pequeno o universo planetar Você mudou, desalinhou todo o sistema Fez a noite vira dia e fez o sol vira lua Anjo do céu, anjo do ar Anjo da terra, anjo do mar Anjo o veneno que me faz sonhar Anjo do céu, anjo do ar Anjo do céu, anjo do ar Anjo do céu, anjo do ar Anjo do mar Anjo o veneno que me faz sonhar Essa lembrança é uma evidência que existe Adormecido o sentimento que insiste em acordar Se alguém me diz que esse amor é proibido E que seu corpo tem veneno, então eu quero é provar Anjo do céu Anjo do ar Anjo da terra Anjo do mar Anjo o veneno que me faz sonhar